Vamos falar mais sobre esse assunto com o Théo Cury, que daqui a pouquinho, Théo, a gente vai detalhar para quem está nos acompanhando exatamente o que cada pasta deve fazer nesse momento, qual que é a exigência nesse momento com relação aos vários ministérios envolvidos nesse trabalho de combate aos incêndios florestais no Brasil. Mas nesse primeiro momento também, Théo, trazer um pouco desse olhar para os biomas brasileiros que estão em chamas. Quando a gente tem, por exemplo, a liberação, a determinação por parte do ministro Flávio Dino desse crédito extraordinário para combater os incêndios, havia uma limitação ali a dois biomas, Pantanal e Amazônia. Só que outros biomas brasileiros também estão sofrendo com os incêndios. O que a gente tem nesse momento de manifestações por parte da Procuradoria-Geral da República, julgando nessa determinação do ministro Flávio Dino? Lembrando que as medidas anunciadas pelo governo federal nesse momento focam na Amazônia Legal. Exato, Carol. E é curioso, porque a decisão do ministro Flávio Dino abarca dois biomas, o bioma do Pantanal e o bioma da Amazônia, que são, obviamente, dois biomas que a gente tem acompanhado uma situação catastrófica, mas não se restringe a esses dois. O Cerrado, por exemplo, a gente está essa semana inteira mostrando aqui as consequências desses focos de incêndio, dessas queimadas aqui na região centro-oeste, por exemplo, no Parque Nacional de Brasília. A gente está aqui na região do Cerrado. Então, o Cerrado acabou ficando de fora dessa decisão, dessa determinação do ministro Flávio Dino. Então, ele retira do cumprimento da meta os gastos com combate a incêndios e queimadas na Amazônia e no Pantanal e deixa de fora o Cerrado. Não inclui o Cerrado nessa espécie de benefício concedido economicamente ao governo federal. Justamente por isso, a Procuradoria-Geral da República questionou o ministro. O procurador-geral, Paulo Gustavo Gonnebranco, acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo ao ministro Flávio Dino que o Cerrado também seja incluído nesse benefício de isenção, ou seja, de possibilidade de crédito extra sem ser submetido à meta fiscal, sem ser submetido ao teto de gastos. Essa análise ainda vai ser feita pelo ministro Flávio Dino. Não foi tomada uma decisão com relação a isso, mas o procurador-geral pede que o benefício concedido à Amazônia e ao Pantanal também seja concedido ao Cerrado.